Música Somos a AM, é o Diego! DJ! A AMTU P! Vamos pro Paulo, DJ Leacol! Música Na manhã quebrando eu vou de ladinho Até o chão, vem, vem Vem aqui dançar tão bem Na manhã quebrando eu vou de ladinho Até o chão, vem, vem Vem aqui dançar tão bem Rabiscando no passinho, vem Quebrando de ladinho, vem O DJ vai abraçar o neguinho Quebra tudo e já solta o pontinho É o do time quebra, não quero ver Se segura que a barra vai tremer Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Oh, 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 oh Na manhã quebrando eu vou de ladinho Até o chão, vem Vem, vem Vem aqui dançar tão bem Na manhã quebrando eu vou de ladinho Até o chão, vem Vem, vem Vem aqui dançar tão bem Vem, vem, vem O som não pode parar Vem, vem, vem O som não pode parar Valeu, Marinho Importante, principalmente Porque 70% dos jovens pretos Que morrem nesse país Nessa máquina de matar preto Então, pretinho, tá na esquina, meu irmão Fica ligado no teu direito Tu tá ali na noite indo pro baile Voltando do baile, indo pra casa Voltando da casa da namorada Tá na eminência de acontecer algo De pô, vamos tomar uma dura aqui Fica tranquilo Você sabe o que você vai falar Porque você leu na pochila Mas jogou pro coração Isso é o mais importante Tu sabe o que vai falar Valeu, Reis de Maré Muito obrigado pelo convite Nós somos o Dream Team do Pacífico